Queria também ter Barone love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto o filme Nós vamos Mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje é um papo calcinha Mais de 18, eu não tenho mais de 18 Mas vai ser um mais de 18 Brincadeira, mais de 18 é um mais de 18, né? E aí, Selys? Vai soltar tudo? Noite das meninas, lógico Vai soltar tudo, Gi? Vamos Ô, louco Vai escolher a primeira, hein? Eu vou ficar bem quietinha Eu quero que... Não, agora vocês é o conteúdo Gente, sempre que eu vou gravar, a gente fala Não, você é o conteúdo Agora é eles que são o conteúdo Gente, sabe o que eu tive uma ideia? Antes de começar as perguntas da internet Eu tenho uma pergunta pra fazer E eu quero que cada um fale a idade E como que foi a experiência, pode ser? Coitada, não sei se... Pode? Pode A primeira pergunta, só pra começar Com quantos anos vocês fizeram o seu primeiro beijo E conta como que foi? De língua, BBL Ai, eu acho que foi 13 Ou 12 Não lembro Conta a história 12 ou 13 Foi muito engraçado Foi num passeio da escola Debaixo da água Hã? Debaixo? Foi num parque aquático Uai, eu nem lembro qual Aí, tipo A gente tava lá embaixo, tá? Aí eu sempre brincava com ele No intervalo da escola De polícia e ladrão Sabe quando você pega Fica correndo atrás dos meninos Na escola Sim Então Aí Passei da escola Mas eu não conseguia Que foi um beijão, né? Porque foi a língua pra fora E um monte de água Entrando na boca Mas tudo bem Beijo molhado Conta o seu, Thales Conta o seu Gente, foi No meu ano de 13 anos Eu ainda lembro Minha mãe fez uma resenha Na casa da minha tia Convidou o meu cojo supremo Que eu era apaixonada Por aquele menino Chegou lá Todo mundo sabia que eu queria ficar com ele E eu enrolava ele a meses já Porque eu tinha medo de não saber beijar Aí fizeram uma rodinha Debaixo da escada Me chamaram Eu fui Foi um beijo Debaixo da escada Você falou escada? Ah, não Foi debaixo da escada E foi bom até Pra ser o primeiro beijo E eu era apaixonada Fui apaixonada por ele Por quatro anos O que aconteceu, Thales? Não lembro Estou na direita O meu foi com 12 anos 12? Como que foi? Foi numa festinha Foi numa festa Eu nem conheci o menino Só sei que era uma brincadeira Verdade, desafio E você, Mari? Gente, o meu foi muito estranho Foi assim, ó Eu morava em um condomínio E, tipo, eu morava com o meu pai A Mari virou toda fofinha Eu morava com o meu pai nessa época Só que, tipo, o meu pai Tinha muito medo De eu descer pra brincar E eu tinha 11 anos Aí ele tinha medo De eu descer pra brincar E beijar algum menino Aí eu era apaixonada Numa menina apaixonada mesmo Aí foi lá A gente tava Todo mundo lá embaixo Aí tava brincando De verdade, desafio E todo mundo sabia Que eu ia usar do menino Aí me desafiaram Aí eu fui e beijei Sabe aquele beijo? Mas foi bom? Não, eu só ia beijar Foi horrível Mas ele sabia? Eu não sabia, amiga Então foi horrível Mas foi assim E eu tinha 11 anos A próxima O que deixa você com borboletas No estômago? Gente, pode ser só uma coisa Vai ficar longo Como que é que fala? Troca de olhares Troca de olhares Se olhar assim, tipo, fixo No olho da pessoa Isso é muito incrível Você é especialista O que é isso? O que é isso? Borboletas no estômago Tipo, uma coisa que deixa você com friozinho na barriga Que você gosta Tipo, namoradinho faz Você fala Ai, tipo Tá bom? Acho que é troca de olhares É muito bom Nossa, muito bom Sério? Você, Pã? Vai quando me abraça Tipo, uma copia Tipo, quando eu tô parada assim, ó Aí vem e me abraça por trás E vejo O meu Eu acho que quando pega na minha cintura assim Olha nos meus olhos Fala você, linda Ai, isso foi muito específico, Giovanna Não foi, não Próxima, próxima, próxima Com quantos anos? Não Essa não Essa é a primeira última Ô, louco O que você veste pra dormir? Não, nada a ver Gente, aqui, ó Ó, isso aqui Eu também estou Calma aí Deixa eu mostrar essa blusa aqui, ó Blusa do Alvin Uhul Eu ia falar de uma pessoa Mas Giovanna já explorou É sobre isso É sobre isso Prefere beijo na boca ou no pescoço? Na boca Na bolsa Ah, depende do momento Gabi, prefere beijo na boca ou no pescoço? Ah, primeiro no pescoço, depois na boca Ah Gente, acho que beijo na boca Amiga, mas tem que ir pra beijar na boca Você tem que ficar com vontade Senão vai ser um pescoço no jornal É verdade Verdade E você, Pã? Beijo no pescoço, depois Pescoço 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 Pescoço, na orelha Você já se sentiu atraída por alguém que não deveria? Depende Não, sim Tipo a pessoa que você não pode Tipo o namorado dos outros? Não Só que você ainda parou de ficar e você não pode mais ficar com a pessoa Mas a gente tá indo ainda, assim Ah, Kaique Não, só ele Uma das pessoas Uma pergunta pra Gabi A primeira pergunta Lá, de quantos anos foi seu primeiro beijo E como foi Se você puder responder Acho que, eu acho Não lembro a idade certa Foi com 13 anos De língua É, de verdade E não foi tão bom Foi no estacionamento da escola Aí eu beijei E cuspi no chão, na frente do menino Nossa Caramba Mas depois, eu acho que foi porque Tipo assim, naquela negócio de saída da escola Ah, Gabi vai ficar com Fulano Aí vai todo mundo ficar vendo a gente beijando Aí depois eu continuei a ficar com esse menino E gostava Mas assim, eu acho que o meu primeiro beijo Pra falar Não vai que negócio de princesa Do sonho Eu acho que nunca é, né? Tipo, o primeiro beijo Você tá lá O meu foi debaixo d'água Amiga, eu beijava o box Porque tipo assim Eu falei Ah Eu vou ficar com o bolão Eu testava a parede A parede da porta A parede da porta Eu beijava Eu chupava gelo E beijava o box Assim Toda a semana Gente, quem nunca Precisou no YouTube Como beijar? Como beijar? YouTube O braço O braço Gente, eu tinha muito medo De não saber beijar na hora Muito Tipo, aquele trauma Do menino sair falando É estranho Porque tipo, cada um tem um tipo de beijo É verdade Nem não saber beijar Acho que é um encaixe, né? Tipo Não vai Vai ter gente que você vai encaixar E a gente vai falar Nossa, que horrível Verdade Sim E você, Lucas? Não vai beijar não Foi maravilhoso Porque foi da minha mãe, né? Cara dele Amiga, já se sentiu atraída Por alguém que não deveria? Eu não posso responder Eu sou casada É, faz umas perguntas assim Ah, mas quando você não é casada Eu não lembro Você, Pam Não? Você, Mari Não Eu também não, eu acho Não Eu acho que vocês todas estão mentindo Nossa, não teve um momento da vida Assim, tipo Ai, eu não Mano, essa pessoa É o que eu tava falando pra vocês hoje Lá na cozinha A gente tava só a Gabi e a Mari Que é uma pessoa Tipo assim Você sente atraída Só É, agora não quero mais não Perde o encanto Você se atrai mais por beleza Ou caráter? Caráter Ai, que mentirosa Sim Gente, eu só gosto de menino feio Tirando exceções Porque tem exceções Mas eu gosto muito de menino feio E as pessoas me julgam por isso Mas eu gosto de o que tem de dentro Das calças Gabi Lógico Gabi, o que que eu respondo? Não me engano Pelo nome de nenhum dos dois Putz Você, Pã? Não sei Meio confuso também Ah, eu acho que o meu É beleza Primeiramente Assim, olhando Nossa, tá nada ruim Depois os caráter É porque no primeiro instante A beleza que chama a atenção Que você não conhece a pessoa Pra você querer conhecer Você tem que achar bonitinho Tem que te atrair Eu gosto muito de homem engraçado É, é o que nem eu falo O Barone Eu falo pra todo mundo Antes de eu ficar com ele Eu não tinha atração com o Barone Foi conversando Que eu conheci ele Foi um mês de conversa Pra gente ficar E aí, eu, nossa Hoje pra mim pode passar O cara que as mulheres falam Nossa, esse aqui é o cara mais gostoso Que não vai falar Sim, de primeira É muito difícil achar também A coisa mais linda do mundo Como seria o seu date ideal? Mano Acho que sair pra comer Eu gosto de comer Nossa Ah, dente Dente é sair pra comer, não é? Comer aonde? Ah, amiga Tipo Fala um acampamento na praia Não, sim Fogueira O meu sonho O meu sonho É colocar um colchão na praia E tipo É Sabe Ficar Ver o pôr do sol Com a pessoa que você gosta Assim Tipo Deitar no colchão Abraçado Ah, legal Você É Tipo Ficar assim, ó Nossa E viajar pra praia E pular ondas Assim de bondadas E ver o sol Assim, ó Que louco Você quer viajar pra vários lugares Oi? Viajar Não, viajar Você, amiga Ah, amiga Eu acho que Deixa eu pensar Não, eu gosto Tipo Pegar uma cabana Assim Não precisa ser praia No meio do mato mesmo Eu acho que eu também Ver as estrelas Elas da lua É Eu também Vamos ali fazer isso Ai, essa Como que é a nossa Margemel É, margemel Nossa, meu sonho Nossa Muito bom Eu não acho romântico Praia com o namorado Assim, pra quem tá começando Porque tipo Você vai nadar Quando você sai da água Sai um monte de catarro É, é verdade Ai, não Você sai Ainda mais mais Não, mas eu acho romântico Você ir mas não Pra você entrar É, você vai caminhar A praia Assim, se não entrar Eu nem gosto de praia Eu prefiro me ver essa piscina Eu não tenho trauma de praia Você já assistiu 50 tons de cinta? Gente, eu assisti pela metade só Porque, sei lá Eu nunca tive vontade Você? Não Um ano sem chocolate Tá gravando o braço da série E eu gostando a minha Um ano sem chocolate Ou um ano sem beijar? Um ano sem beijar Eu sou muito chocólatra Nossa, sim Sim, eu não conseguiria ficar um ano sem chocolate Eu prefiro beijar Sem beijar Sem beijar Ou vocês não conseguem, né? Eu prefiro ficar um ano sem chocolate Que eu prefiro beijar Eu também Tem vários doces diferentes Lógico que é sem chocolate Ai, gente Mais chocolate Amiga, mas tem um ano de doce diferente? Tem paçoca Paçoca é melhor que chocolate Não sei aonde Ah, não É, paçoca é muito bom Eu não gosto Açaí Qual foi a coisa mais engraçada Que você disse entre quatro paredes? Vou lembrar Vou lembrar agora A Mari vai saber responder, eu acho Eu não Eu não A Giva é agição Fala alguma coisa Deixa eu ver Não sei Caramba, agora eu tô meio Mano Você, amiga, começa Cuidado pra não errar o buraco Mano Zerou, zerou tudo Do que eu preciso pra responder? Queria tá meter Barone, love, pack Pô, pô Olha quem chegou Tomando de assalto Chume, nós louco